Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus para todo o Senhor! Aleluia, meu Deus! Oh, aleluia! Você vai me ajudar! Tudo que eu queria Era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Aleluia! Tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas o meu espaço você Preencheu também Nunca mais conversamos De madrugada E em soluço já não ouço A tua voz Que saudade Que saudade Que saudade Eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá pra viver Já não dá pra viver Nessa indiferença Não, eu não suporto mais Viver assim Seus negócios Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar De meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade Eu tenho de você Marquei Marquei este ponto Porque eu precisava Conversar contigo Ei! É tempo É tempo de voltar Que o Senhor me peguei É tempo de reatar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser O seu amigo De verdade Aleluia Tudo, tudo, tudo Tudo que eu queria Era falar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje não tem mais Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas você arrumou tantas amizades Meu espaço Você cresceu também Lembra quando a gente conversava de madrugada Lembra? Lá no pentinho da cama Você sempre me chamava De meu amigo Que saudade Que saudade O risco de você Marquei este ponto Porque eu precisava Conversar contigo É tempo É tempo de chorar De se arrepender Hoje eu vim aqui pra gente reatar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter E de se converter Ainda quero ser O seu amigo De verdade Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Vou ler para nós ganharmos tempo nesta noite. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem um defraudado alguém, o restitui o quadruplicado. Diz-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia. Aleluia. Pode sentar dando glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra bastante conhecida pela igreja. Nós sabemos e conhecemos muito bem o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quando João Batista está ali no Rio Jordão batizando. Diz a Bíblia que Jesus agora vê o encontro de João Batista para que ele seja batizado no Rio Jordão. E quando João Batista está pregando, ele começa a dizer, eis aí um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora Jesus vai ser batizado no Rio Jordão. Para iniciar o seu ministério, diz a Bíblia que quando Jesus é batizado, ele é encarregado, ele é levado de espírito para o deserto. E lá ele é tentado 40 dias e 40 noites. Nós sabemos muito bem essa história. Mas quando Jesus volta a essa tentação, a Bíblia diz que Jesus chega em Nazaré. E os seus povos, seus familiares, não querem ele em Nazaré. E diz a Bíblia que imediatamente Jesus agora sai de Nazaré e vai para Cafarnaú. E Jesus agora chega em Cafarnaú, irmãos, operando milagres e operando maravilhas. Diz a Bíblia que quando Jesus chega em Cafarnaú, ele já liberta um endemoniado. Lá vai do seu nome do Senhor. E Jesus começa a operar milagres e operar maravilhas. E o interessante é que Jesus começa a incomodar em Cafarnaú. Por que, irmão, é que ele começa a incomodar? Porque Jesus começou a curar aqueles cegos. Começou a curar os aleijados. E o Império Romano não aceitava isso. Por quê? Porque o Império Romano não considerava, aleluia, aqueles homens que tinham uma deficiência física. Ele não queria que aquele homem ficasse no meio da população. Mas Jesus começou a quebrar o protocolo. Aonde Jesus passava. Quem era cego saia enxergando. Quem era fechado saia do Senhor. Porque a graça ia com ele. E o Império Romano começou a se domover para Cristo. E os esquinas e fariseus começaram a perseguir Jesus. Para quê? Para achar um erro nele. Para condená-lo. E diz a Bíblia que quando Jesus passa com Cafarnaú, tem um homem sentado em uma mesa. Aleluia. Um publicano por nome de Levi ou Mateus. E diz a Bíblia agora, Jesus faz um convite a esse homem. Vem, levanta-me e segue a mim. E diz a Bíblia agora, esse homem larga tudo e vai seguir Jesus. Agora entenda uma coisa. Aquele tempo publicano era considerado como um homem pecador. Aleluia era considerado como um homem que era ladrão. Mas Jesus veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Eu não sei qual a situação da tua vida. Mas eu sei o que ele veio para buscar e salvar aquilo que você achou que estava perdido. Glória a Deus. E agora Jesus faz esse convite. Levi, ele vai atrás de Jesus. E o interessante é que lá em Roma, Zaqueu, ele fica sabendo que Levi largou tudo para seguir a Jesus. Talvez alguém, Zaqueu perguntou, ver cara, e o que Jesus ofereceu a ele? O que eu vim ofereceu, o garoto chamou ele, vem e segue. E Levi larga tudo e vai seguir Jesus. E o interessante é que aquilo agora comove o coração de Zaqueu. E é através daqui que Zaqueu quer conhecer quem é esse Jesus. É através deste momento que Zaqueu diz, não, eu quero saber quem é esse Jesus. Porque levou um funcionário meu e não ofereceu nada a ele. Ele tem alguma coisa especial. E eu quero conhecer ele. Aleluia. Aleluia. E Jesus, ele vai caminhando e operando milagre. E agora é para a alegria de Zaqueu. O boato ocorre que Jesus está entrando em Jericó. E quando Jesus está entrando em Jericó, que o povo sabe que Jesus está vindo, já vem um cego gritando lá longe. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o povo mais longe via que Jesus estava vindo, o povo acreditava que estava vindo o milagre. Quanto mais longe a promessa estava vindo, o povo trazia os abertados e cegos e colocava na perna extraira. porque sabia que ele ia curar. Diferente da nossa vida hoje. Quanto mais nós sabemos que o milagre está longe, nós queremos resistir. Não. Aquele povo quando sabia que Jesus estava entrando em Jericó, já entrava com os coxos, já entrava com os cegos e dizia, hoje vai ter milagre. Hoje vai ter restauração. Porque Jesus vem aí. Isaqueu agora dizia, eu quero saber quem é esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Porque ele tirou um funcionário meu de lá e não ofereceu nada. E o interessante que Isaqueu, ele coloca no seu coração, de ir atrás de Jesus saber quem ele é. De ir atrás de Jesus saber o que ele oferecia. De ir atrás de Jesus saber o que ele operava no meio da multidão. E quando Isaqueu, ele vai atrás de Jesus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Isaqueu, ele é de pequena estatura. E está aí uma coisa de Isaqueu, irmãos, que naquele tempo a lei não permitia. Era uma deficiência física. Por quê? Porque ele era pequeno demais. Então ele não tinha, aleluia, chance alguma, de ter algum cargo de Roma. Mas Isaqueu, ele rompe a dificuldade. Ele rompe, aleluia. Quem sabe as calúnias, as palavras de negação. Ele rompe, não, eu vou atrás do meu objetivo. E ele alcança o pantalá do chefe dos publicados. Aleluia. Isaqueu era chefe de Mateus, de Levi. Então eu falei, eu quero conhecer Jesus. E quando Isaqueu coloca no seu coração, que ele está indo atrás de Jesus, diz a Bíblia que a multidão impedia que ele alcançasse Jesus. E por a multidão impediu, o que é que ele faz? E que é uma estratégia. Ele falou, eu vou subir de uma figueira brava e vou saber quem é esse Jesus hoje. Eu vou subir de uma figueira brava e eu vou saber quem é esse Jesus hoje. Eu quero dizer uma coisa hoje. A dificuldade não vai te parar. Você vai conhecer o poder que tem Jesus. E Zaqueu, ele vai. E ele sobe em cima da figueira. Aleluia. E de lá ele fica observando. E quando eu acho lindo é isso aqui. Quando o Zaqueu está querendo saber quem é Jesus, ele ouve uma voz debaixo da figueira. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém acordar em tua casa. Eu quero dizer uma coisa nesta noite. Jesus ainda chama pelo nome. Jesus ainda mora a descer primeiro. Para que ele vá dentro da casa. O mistério está em descer. Zaqueu está em cima da figueira. Mas não é o Zaqueu. Desce depressa. Aleluia. Quem falou o nome de Zaqueu para Jesus? Quem contou a história de Zaqueu para Jesus? Ninguém, irmão. Porque ele sabia o que estava oculto. Ele sabia o que estava no escondido. E ele conhecia o coração de Zaqueu. Então ele falou, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém abonsar dentro da sua casa. Jesus diz essa noite, meu filho. Desce depressa. Porque quer entrar na sua casa. Queira-se depressa. Aleluia. Zaqueu, ele desce. E o interessante é que quando Jesus vai para Zaqueu. Para a sua casa. Aí começou. Os fariseus descrimam. E há muitos publicandios. Ele não pode entrar em casa de pecador. Ele não pode entrar em casa. Ele ia ser a. Como homem pecador. Porque Zaqueu publicando. Era considerado como ladrão. Ele não pode entrar em casa. De homem pecador. Aí Jesus começa a dizer. Fala para eles lá. Que meu pai não me enviou para os sãs. Me enviou para os fluentes. Fala para ele lá. Que meu pai não me enviou. Por se presta. Ele me enviou para aquele que o mundo não dá mais nada. Ele me enviou para aquele que o mundo menospreza. Ele me enviou para aquele que o mundo disse que vai morrer na lama. Meu pai me enviou para os sãs. E aquilo agora a casa. Tau-se o lavado. E os publicandios começam a dizer. Não pode entrar. E Jesus diz ele. Aí quando o publicando estava. Quando os escribas estavam contando. Aí Zaqueu se não vai falar. Senhor. Eu estou disposto. A dar metade do que eu tenho. aos pobres. E se alguém provar que eu roubei. Eu vou devolver quatro vezes mais. Parece que eu estou vendo Jesus sorrindo. E leva o Deus a que eu. Hoje mesmo. Veio salvação. A esta casa. Porque esse é filho de Abraão. Aleluia. E o filho do homem. Vem buscar. E salvar. O que se havia perdido. Eu já quero profetizar nesta noite. Para a tua vida meu filho. Ainda tem salvação. Na tua casa. Ainda tem salvação. Na tua família. Porque você é filho de Abraão. Quem sabe aquele poder. Zaqueu vai morrer como chefe. Como pecador. Como publicano. Mas Jesus chegou e disse. Não. Hoje mesmo. Vem salvação. Hoje mesmo. Vem restauração. Porque o filho do homem chegou. Jesus chegou na sua vida. Jesus chegou na tua casa. Jesus chegou na tua história. E aqueles que te apontam glória. Aqueles que te caluniam. Vai ter que reconhecer. Meu Deus do céu. O poder. Que o Nazareno tem. Vai ter que reconhecer. Aonde Jesus vai lhe botar. Para mostrar que ele ainda pode. Aquele que apontava. Irmão. Aquele que caluniava. Começou a ver. O que Jesus era capaz de fazer. Naquele dia. Não veio salvação. Só para Zaqueu não. Mas toda a família de Zaqueu. Foi liberta. Toda a família de Zaqueu. Foi restaurada. Toda a família de Zaqueu. Reconheceu. Que só havia um Deus. Ou um Jesus. No céu. E na terra. É tempo de nós reconhecer. É tempo de nós reconhecer. Que só ele. Pode operar. Que só ele. Pode restaurar. A minha e a tua família. Agora para que ele entra. É necessário. É necessário. Para que ele entre em nossa escada. É necessário. É necessário. Ter pressa. Porque ele tem pressa. Nesta noite. Porque ele quer entrar. Para tirar aquilo. Irmão. Que não está agradando. Ele quer entrar. Para tirar os dedos. Que aponta. O aleluia. Aquele aqui. Que diz que está do teu lado. Ele quer entrar. Para tirar. É por isso que Jesus era perseguido. É por isso que Jesus era apontado. Porque o Império Romano. Não aceitava aquilo. O Império Romano. Não aceitava. Aleluia. Saber que um coxo levantou. E estava indo por dentro. Adorado. O Império Romano. Não queria aquilo. O Império Romano ficou alegre. Quando o Bartimeu pegou a sua capa fora. Que simbolizava que ele era medigo. Não. O Império queria que ele permanecesse como medigo. Mas Jesus chegou na vida de Zaqueu. Jesus chegou na vida de Bartimeu. E ele não é diferente na minha tua vida. Ele chegou. Para mudar a história. Ele chegou. Para mudar o táquiveiro. Ele estava amando a história de Canará. Ele chegou. Para mudar aquilo. Que o homem já tinha decretado. Oh. Aleluia. 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 Ainda antes que houvesse de Deus souro. E nada me possa fazer escapar da minha irmã. Operando o erro. Quem impedirá aí, meu filho? Talvez ele perca dizendo. Ele não vai à frente. Ela não vai à frente. E Deus vai te ver. A última palavra. Quem ainda dá sou eu. Aleluia. A última palavra. Ainda sai da ponta de Deus. É tempo de descer. Vamos em cima da figura. É tempo de descer muito depressa. Porque o mestre quer entrar. Dentro da vida. A tua casa, meu filho. É tempo de nós descer. Para que Jesus possa. Ponsar dentro da nossa casa. Para que o milagre venha acontecer. É tempo de descer. A história vai dizer. Irmão. A Bíblia não mostra. Que o Zaqueu que era publicano. Virou bispo. De uma igreja na região. O Zaqueu que cobrava impostos. Agora estava fazendo. A obra de Jesus. O Zaqueu aleluia. Que cobrava impostos. Agora estava ganhando. Um almoço para o reino Porque ele quis conhecer Quem era Jesus Ele quis saber o poder que Jesus tinha E ele conheceu E ele viveu um momento único Na história dele Que momento foi esse pregador Foi o momento da libertação Da sua família Foi o momento da libertação da sua casa Jesus entrou lá e já operou Do lado Aleluia Ele veio Para gostar e salvar Aquilo que se havia perdido Ele veio para gostar e salvar Aquilo que se havia perdido Aleluia O coxa não tinha direito De adorar no templo O cego não tinha direito De proclamar o nome do Senhor De orar, de adorar Mas quando ele chegou Ele mudou a história Quando ele chegou Ele mudou a situação Nós lembramos muito bem Daquele homem que ficava na porta do templo Chamado Formosa Quando Pedro e Tiago Aleluia Operam milagre naquela vida Que o sabido é que ele sai Correndo para dentro do templo Por que o pregador Porque ele não poderia entrar Enquanto ela é chato Mas quando Jesus chegou Na vida dele Ele entrou e foi adorar Aleluia Era isso que o império não queria Era isso que o império não aceitava E foi por isso que mataram O nosso médico Achando que ia acabar a história de Jesus E não sabendo mesmo que uma nova história Deus já estava abraçando Porque ao terceiro dia Quando Maria vai lá E vê aquela perna removida E o anjo diz Por que procura dentro dos pobres Aquele que já viveu Por que procura dentro dos pobres Jesus está vivo E ele renda para todos os seres É tempo de descer no depressão Porque o mestre ele quer Pousar e pinta em nossa casa Talvez você pode falar Mas todo mundo vai crente Mas pode ter algo lá Para Deus contar a história Pode ter situação lá Que Deus ele quer virar o quadro Para mostrar que quando ele entra Não tem satanás Não tem demônio que peça O desrapalhar dele Amém irmãos? E que Deus abençoe a todos Eu quero agradecer essa oportunidade Em nome de Jesus